Música Cristina é advogada e passa o dia trabalhando no computador. Quando acaba o expediente, ela fecha a tela e parte para o happy hour. O que levaria algumas horas são apenas poucos passos até pegar o vinho e o petisco e sentar em seu outro computador, o da diversão, que fica em frente ao do trabalho. A advogacia em si é muito estressante, a gente fica o dia inteiro no computador trabalhando e prescrição do processo, fazendo peças, enfim. E aí tem um momento que eu até mudo de computador, venho para o outro lado e aí vou buscar alguma coisa que me interesse para que eu possa relaxar do meu dia a dia tão estressante. Para relaxar e se entreter de casa, Cristina assiste ao projeto Arte em Cena, do Sesc RJ. Antes da pandemia, eu frequentava muito o Sesc Ginástica, o Sesc Copacabana, Tijuca e me fez muita falta esse momento de relaxar, de entretenimento. Então, para mim, é um momento ímpar. Eu acredito que tem sido para muita gente que curte e assiste ao Arte em Cena. Iniciado em julho de 2020, o Arte em Cena foi criado com a proposta de realizar apresentações de diferentes linguagens artísticas, aumentando a atuação do Sesc para o formato virtual. A programação acontece sempre às terças, quartas e quintas, às sete da noite e aos sábados, às onze da manhã. O Arte em Cena é muito importante para a classe artística do Rio de Janeiro. Hoje, a gente vive uma situação de pandemia, onde vários lugares de espetáculo foram fechados durante muito tempo e os artistas ficaram sem poder exprimir a sua arte. O Arte em Cena faz com que a nossa arte chegue para todo mundo, dentro das suas casas, através da internet. Na agenda, teatro, dança, artes visuais, música, audiovisual, literatura, tudo gratuito e para toda a família. A programação pode ser vista no YouTube do Sesc RJ e nas suas redes sociais. Porque o show... Tem que continuar. Por isso que é tão importante essa ação do Sesc que está ajudando a gente a encontrar novas formas de estar perto do público e não deixar os espetáculos pararem. Esse tipo de iniciativa do Sesc é muito importante, porque a gente, mesmo de longe, nesse momento em que a gente precisa ter tanto cuidado, a gente está perto, né? A gente está dentro da casa do público, nós artistas, o público aí, mas como se a gente estivesse cara a cara. O Arte em Cena é fantástico, porque é um momento que a gente tem dentro da pandemia, que você está dentro da sua casa, você não pode sair até um teatro, um cinema, e é um show, né? E isso acaba atenuando um pouco, porque você está ali com contato com a cultura. É muito importante, interessante, a gente necessita de cultura. Confira, então, os destaques do Arte em Cena, em junho. Dia 10, às 7 da noite, Sermão da Quarta-feira de Cinza. Dia 15, às 7 da noite, Joãozinho da Goméia, o Rei do Candomblé. Dia 19, às 11 da manhã, Ponto de Vista. Dia 23, às 7 da noite, A História do Boizinho de São João com o Grupo Céu na Terra. E dia 29, às 7 da noite, MOF, Meeting of Favela. Mais informações no site do Sesc RJ e nas redes sociais.